Polícia Civil investiga agressão a um idoso na feira do Riacho Fundo. O suspeito do crime é um segurança da feira. Família diz que após espancamento, idoso está com problemas na audição. Veja com Josiane Ricardo. A ocorrência foi registrada na delegacia como lesão corporal contra a pessoa idosa. Onildo Alves Chianca, de 63 anos, foi socorrido com sangramento no ouvido. A família do idoso acusa um vigilante da feira como responsável pelas agressões. Ele estava bêbado, falando alto, e aí eles estavam querendo tirar meu pai dali. Só que aí, em vez de ter chamado a polícia, ter ligado pra gente, como todo mundo ali conhece ele, conhece a esposa dele, por que não ligaram pra gente, pra gente tentar fazer alguma coisa? Eu ligasse pra polícia. Quando eu cheguei, a polícia estava lá e a polícia não estava triscando no meu pai. E por que o segurança fez isso com ele? A filha do seu Onildo disse que ele faz tratamento contra o alcoolismo. E no dia do episódio, o homem teve uma recaída e voltou a beber. A confusão teria acontecido na praça de alimentação dessa feira. Nós conversamos com alguns comerciantes que não quiseram gravar entrevista, mas os feirantes negaram que o vigilante teria agredido o idoso. A versão de quem trabalha por aqui é que o guarda teria tentado conter o homem, mas ele caiu no chão sozinho. A gente já estava levando ele pro hospital por causa do sangramento. Foi que populares viram que estava sendo tratado como uma queda, que eles chegaram na gente e falaram que não, que ele tinha sido agredido pelo segurança da feira. O caso aconteceu na última quinta-feira. O idoso foi levado para o hospital de base. O relatório médico aponta trauma no osso temporal, que fica na lateral do crânio. Ainda, segundo a filha do seu Onildo, ele já recebeu alta médica, mas está com dificuldades para ouvir. Perdeu praticamente 90% da audição. E aí a gente vai agora acompanhar no hospital de base, no ambulatório, para conseguir saber se ele volta. Vai fazer exames para saber como é que vai ficar a partir de agora. Quando a nossa equipe foi até a feira, não tinha nenhum responsável pelo local. Mas nós apuramos que os próprios feirantes contrataram dois vigilantes que revezam em turnos de 12 horas de trabalho por dia. É o despreparo total do segurança e a gente está muito revoltado com essa situação. A gente quer justiça, a gente quer que alguma coisa seja feita. Pelo menos que essa pessoa que agrediu ele, que tome alguma medida para que ele não faça isso mais com ninguém. Olha, a nossa produção tentou contato com a direção da feira do Riacho Fundo, mas até agora não tivemos resposta. Como você viu na reportagem, a polícia civil investiga o caso. E a direção da feira e esse vigia deve explicações, não só a essa família, mas a todos nós. O que de fato aconteceu aí? Por que eles bateram nesse senhor? Esse senhor estava realmente bêbado e fez alguma coisa errada e por isso essa reação, né, tão grave, tão elevada desse vigia? Enfim, nós precisamos saber o que de fato aconteceu aí na feira. Isso não pode acontecer. O espaço está aberto para a direção da feira, para esse vigia se manifestar. E evidente, o caso está em ótimas mãos, está nas mãos da Polícia Civil do DF.